Então vamos lá, Leandro Elias, tá aqui, aqui certinho, né? Hoje não online, eu já estou presente. Verdade. Tudo bem, gente? Bom dia, tudo joia. Deixou o home office e veio pra cá com a gente. Hoje eu estou nas ruas, é isso aí. Prontinho, enquadrado. Perfeito. Tô cabendo na cama, então vamos começar a falar dessa coluna social deste sábado que tá repleta de gente bacana, muita coisa legal. E a gente vai mostrar um pouquinho aí pra vocês dessa coluna deste sábado. A gente começa já com o casal Letícia Barrantes e Pedro Tomé. Eles que completaram aí um mês com o pequeno Luca, essa coisinha fofa. Também já aproveitar essa foto pra parabenizar todas as mães. Ela que é a mais nova mamãe do pedaço e representa muito bem aí esse amor e esse carinho que todas as mães têm pelos filhos. Quem também tá na nossa coluna é a Carla Espíndola. Ela é uma empresária aqui da cidade, numa clínica veterinária ali da Grão de Bicho. Também uma pessoa maravilhosa, linda e compartilhou com a gente esse clique maravilhoso aí. Outra pessoa que comemora aniversário também essa semana, no dia 13, é o jovem Mêncio Araval, que também é figurinha aqui da nossa coluna, super alto astral, cheio de amigos. Então a gente deseja só coisas boas aí pra ele. Também a gente quer desejar aí, ó, no último sábado, a Luísa Tiberi comemorou mais um aniversário. Ela aí posando aí com a netinha. A gente deseja também tudo de bom pra Luísa, que é uma pessoa... É a neta dela? Incrível, exatamente. Você tá de brincadeira. Quem fala, né? Maravilhosa. Quem fala? Ninguém. Também desejar um feliz aniversário pro Olentino Garcia Queiroz. Ele que faz aniversário num dia e o filho no outro, Olentino Garcia Queiroz Jr. Também desejar esse feliz aniversário aí pros dois, que também estão na nossa coluna. Na sequência vai ver a foto do Olentino Jr. E desejar um feliz aniversário aí pra eles. Também quem faz aniversário é a influencer digital Camila Falco, que comemora na quarta-feira mais um aniversário. E é assim que a gente deseja o feliz aniversário. Com muito sorriso, muita alegria, muito autostral, que é assim que a Camila é. Quem também festeja aniversário no dia 13 é a Beatriz Sandrin, que festeja com muita alegria essa data que se repete. E a gente deseja só coisas boas aí pra ela, que ela mantém esse sorriso aí pro resto de toda a vida. Quem também comemora aniversário nessa semana é a nossa querida Sheila Guerra. Na sexta-feira é a vez dela de brindar a Idade Nova. Uma pessoa super querida. Super querida. E a gente deseja aí só coisas boas pra nossa querida Sheila. Não vai mencionar que ela é esposa do Paulo? A Sheila é esposa do nosso querido Paulo Guerra, minha melhor amiga. A Sheila, inclusive, outro dia me mandou presente. Ah, tá vendo? Agora é a hora de ver, né? Exato. Ó, no dia 12 é a vez da Cacilda Carmo. Também sou pra velhinhas e receber o carinho de todos os amigos e familiares. E fechando a nossa coluna, a arquiteta Marley Sanches, que comemora a Idade Nova também nessa semana. E a gente deixa aqui os nossos votos de felicidade. E que essa data seja ainda mais especial esse ano e que nos outros que virão. Maravilha! Show de bola! Só mulher bonita, hein? Só gente bonita. Eu ainda não digeri aquela Tibere que você mostrou com o Neto. É a Luísa Tibere. Você vê como ela é linda, linda, linda. E esse sorriso transparece muito o que ela é. Esse é o Tastal, essa pessoa maravilhosa. Maravilhosa mesmo.